Aqui com o prefeito eleito no município de Cusmaltino Natal, dia da diplomação, dia importante para o Natal, dia um sentimento também de agradecimento a toda a comunidade, né Natal? Agradecer a todos aí que confiaram em nós, né? E hoje estamos aqui recebendo o diploma e se Deus quiser, 2021, estamos aí para uma boa gestão e administração com muita sinceridade e honestidade para o nosso município. Quando você recebeu o diploma eu vi que a primeira palavra que o Natal falou foi trabalhar, é mais ou menos isso Natal? Esse é o tom? Esse vai ser o nosso objetivo, trabalhar e lutar pelo nosso município e pela nossa população. Agora você tem também prometido e feito um compromisso com a comunidade, que é a transparência, é fazer uma gestão participativa com a participação da comunidade, é mais ou menos isso também, né? Isso é o nosso objetivo, já entramos para fazer diferença e vamos trabalhar com necessidade, com transparência e que a população saiba e como confiou na gente, a gente vai devolver essa confiança a toda a nossa população, se Deus quiser. Você sabe que para um candidato se eleger contra alguém que já está no poder não é uma luta tão fácil, então assim, você tem um sentimento de agradecimento muito grande com o Cusmaltino por esse momento, né? Com certeza, a Cusmaltino quis uma mudança, né? E a gente vai retribuir a eles, né? A gente vai lutar pelo nosso município e também a gente, como primeira vez eleito, vai mostrar serviço e dar para o povo o que eles merecem, né? Algum sentimento, alguma rúsa que sobrou da campanha, está tudo certo, Natal, trabalhar? De jeito nenhum, graças a Deus nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha honesta, quieto e a gente foi eleito porque o povo realmente queria mudança e a gente vai só retribuir isso aí para a nossa população. Nove vereadores foram diplomados junto com Natal, qual que é o recado para essa Câmara, Natal? E trabalhar, trabalhar unido, sem ressentimento por ser oposição à situação, trabalhar pelo município, vamos ser uma família, uma família para trabalhar e não para ficar com indiferença na nossa administração. Vamos trabalhar junto com os vereadores, a Câmara de Vereadores, o meu vice e também com a população. Essa equipe que vai assumir agora o time do Natal, dos secretários, algum secretário já é escolhido, Natal? Já tenho já, 90% já está escolhido já. Você lembra algum nome aí, Natal? Não, por enquanto vamos deixar de segredo aí. Você vai anunciar no dia primeiro? Isso, dia primeiro a gente vai anunciar o nosso secretariado. Mas graças a Deus já está, 90% já está escolhido. Definido já? Definido. É um time para atender a comunidade? Um time para trabalho, cada um que pegar a sua função, né? Tenho certeza que são todos de competência, né? Que a gente quer trabalhar com equipe de competência, né? Para o desenvolvimento do nosso município. Só para finalizar, mais algum recado para a Closmaltina, mais alguma informação? Fique à vontade. Meu, muito obrigado a todos aqueles que me confiaram e desejo a todos aí. A gente ia fazer uma boa, no dia da Rossi, né? Um evento, né? Uma festa, um evento. Mas infelizmente, por causa da pandemia, a gente vai ter que ser restrito. Mas eu agradeço a todos aqueles que até dia primeiro vão estar se vendo. E eu agradeço a todos, um abraço a todos lá do nosso município de Closmaltina. E um ano novo, um Natal, um bom ano novo a todos. E durante esses quatro anos não vai faltar oportunidade para se confraternizar, né? De jeito nenhum. Se Deus quiser, a partir de 2021 aí, essa vacina chegando aí, eu acredito que a gente já vai começar devagarzinho. Mas se Deus quiser, até o meado do ano a gente já tem, vai ter muito tempo a comemorar e se encontrar com a nossa população. Obrigado. Parabéns, Natal. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Política. Essa palavra, que atualmente é tantas vezes utilizada num sentido pejorativo, verdadeiramente negativo, tem sua raiz na palavra grega polis, que designava as cidades-estados. Não é coincidência, portanto, que a política surge como um fenômeno local, como uma forma organizada e democrática de se resolver os problemas e se decidir os rumos de uma determinada comunidade. Num momento tão difícil como este, em que uma pandemia, em nível mundial, assola todas as nossas cidades indistintamente, devem as senhoras e os senhores resgatar esse sentido primeiro da política, que é o de cuidar da população que os elegeu como seus representantes. Não é o momento de se dividir ou de aprofundar as diferenças tão naturais numa sociedade plural, mas sim de se unir em prol do bem comum. Que a tônica deste processo eleitoral, que apesar de todas as dificuldades e limitações, transcorreu de forma tranquila e ordeira, com poucas ocorrências, e principalmente com o respeito à vontade da maioria da população, oriente o trabalho das eleitas e dos eleitos nos próximos quatro anos. Que as senhoras e os senhores possam contar, nesta caminhada de trabalho pela população, com cidadãos tão dedicados como os servidores da justiça eleitoral, os estagiários, os mesários, os voluntários e tantos outros que abnegadamente trabalharam para que a voz da população, independentemente de seu conteúdo, fosse ouvida e respeitada nas urnas. Desejo a todas e a todos muito boa sorte, pedindo que honrem a confiança e a esperança depositada nas senhoras e nos senhores, por cada um dos eleitores desta nossa pólice. Muito obrigado!